A placa garante o estacionamento de veículos com características específicas, ou seja, só poderão estacionar ali Ford Trucks das seis e meia da tarde às seis da manhã. Durante o dia, o local fica disponível para que qualquer veículo se utilize da vaga. Primeiramente, é um prazer estar falando contigo, com os telespectadores da TV Cachoeira, dizer que essa regulamentação foi um ato de governo, né? Dizendo o quê? Que todo mundo que tiver aquele carro estilo Ford Truck, que todo mundo conhece, sabe como é que é, terá autorização, desde que devidamente regularizado junto aos órgãos municipais, né? Licitamente ocupar aquele espaço para explorar o seu comércio. Hoje, quem ocupa, aliás, já há algum tempo quem ocupa aquele espaço é o chamado Beer Bus, que deu todo aquele embrólio com a prefeitura. Mas aquele lugar não ficou determinado exclusivamente para ele. Qualquer pessoa que, dentro das características, possa ocupar o lugar, se chegar primeiro ali, ela acaba levando a vaga e pode fazer o seu comércio. É, mas salientando sempre que o horário de determinação para poder ocupar aquele espaço com os carros chamados Ford Truck é das 18h30 até às seis da manhã. Então, obrigatoriamente, tem que chegar depois das seis da manhã e sair antes das seis da manhã, para não haver complicação. Quando foi feita essa placa de sinalização e demarcação viária que foi feita no local, a gente tomou o cuidado de já ter um espaço que caiba dois ônibus daquele comprimento, digamos assim. Então, o que acontece? A gente sabe que hoje, cachoeira regularizados, tem dois. Então, com certeza, é óbvio que a gente conta sempre com o bom senso dos proprietários, de jamais colocar no meio do espaço delimitado para que eles possam ocupar, para impedir o outro. Isso não seria justo. Então, a gente já tomou o cuidado e a precaução de deixar o espaço de dois ônibus, ou seja, bastante cumprido o espaço demarcado a eles, para que possam ocupar na maior paz do mundo e explorar o seu negócio. O secretário garante ainda a criação de oito novas vagas e elas ficam à disposição dos motoristas até às seis e meia da tarde. Até às 18h30 está liberado para qualquer veículo pegar e estacionar. A partir das 18h30 é um horário específico destinado aos Ford Trunks até às seis da manhã. Ou seja, aumentou, digamos assim, umas oito vagas de estacionamento, sete, oito vagas de estacionamento, que antes não tinha, porque o ônibus ficava estacionado ali dia e noite. Então, acredito que melhorou até para vagas de estacionamento na nossa cidade, tendo em vista que em breve teremos o estacionamento rotativo. Obrigado.